Vírus em aplicativo pra Roblox? Roblox pode falir por falta de dinheiro? O quê? Não acredito! E seu avatar do Roblox pode aparecer no vídeo do grupo de Capop Twice, entre outras notícias. Então desde já, peço pra vocês deixarem o like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Como vocês devem ter notado, essas semanas a Fernanda não estava aparecendo. Se você estava curioso por que a Fernanda não apareceu em quase nenhum vídeo dessa semana, a gente fez um vídeo no nosso canal de vlog e abracei um cacto. Vão lá dar uma olhada que eu contei tudo. Ok. É muito comum o pessoal usar extensões ou aplicativos pra tentar melhorar o Roblox. Às vezes pra poder acrescentar novas funções que o Roblox não tinha, ou pra desbloquear algumas funções que o Roblox não deixava acessar. Mas esse tipo de aplicativo sempre tem um risco. E parece que um desses aplicativos parece que tem um vírus. Complicou. Alguns aplicativos estão detectando um vírus no FPS Unlocker, mais usado no Roblox. Por enquanto, não temos confirmações. Apenas scan de vírus que podem ou não serem um falso positivo. Sim, alguns aplicativos de antivírus estão detectando um vírus nesse FPS Unlocker. Mas o que seria ele? O RBX FPS Unlocker é um pequeno programa para computador que remove o limite de FPS de jogos do Roblox. FPS que significa frames por segundo. É uma forma de medir o seu lag que conta quantas imagens aparecem em sua tela a cada segundo. O que acontece? O Roblox tem uma limitação de FPS até 60 FPS. São os quadros por segundo que vão aparecendo no seu vídeo. Quanto mais FPS tem, normalmente mais o gameplay fica fluido. Geralmente o pessoal gosta bastante FPS em jogos de tiro. Fica mais fácil você às vezes tentar acertar o tiro no outro personagem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o que é que acontece? O pessoal usa um aplicativo para poder desbloquear esse FPS do Roblox e poder atingir uma taxa maior. Só que alguns aplicativos de antivírus estão detectando um vírus nesse FPS Unlocker. Qual é o perigo disso? Se realmente tiver um vírus nesse FPS Unlocker, ele pode contaminar o seu computador, prejudicando o seu computador ou até roubando sua conta do Roblox. Qual é a recomendação nesse caso? Caso você use ele, eu recomendo você desativar ou até desinstalar, até que isso seja verificado se realmente tem ou não tem vírus. Como eu sempre digo, é melhor não arriscar. É, tá bom. E o Roblox está trazendo de volta uma ferramenta que existia na plataforma e foi retirada em 2017. Faz tempo. Os gêneros de jogos no Roblox estão voltando. Nós podemos voltar a pesquisar jogos com esses filtros. Isso foi anunciado por alguém da equipe do Roblox no comentário de um anúncio do Dev Forum. Pra você que é jogador mais recente do Roblox e não deve saber, mas até 2017 existia uma ferramenta no Roblox ao qual você podia filtrar os jogos por gênero. Como FPS, terror, RPG e sem explicação nenhuma, simplesmente o Roblox tirou isso. E o pessoal da comunidade sentia muita falta, porque ajudava você a procurar um gênero de jogo que você gostava. Mas parece que agora o Roblox finalmente está trazendo isso de volta. Isso é ótimo, né? Porque pode não parecer, às vezes a gente não tem essa noção, mas tem muitos gêneros dentro da plataforma. E às vezes a gente fica só jogando as mesmas coisas e esquece de conhecer os jogos diferentes. É verdade. Agora imagina a situação. Você tem uma empresa e você tem todo o seu dinheiro dentro de um banco. E em 48 horas esse banco simplesmente fale. Oh my God! Bem, essa é uma situação que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Um grande e importante banco do Vale do Silício acaba de declarar falência lá nos Estados Unidos. Silicon Valley Bank, o banco financiador de startups, quebra nos Estados Unidos. Esse Silicon Valley Bank é um banco que ele é famoso porque ele está localizado na área do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Que pra você que não conhece, é uma área em São Francisco, na Califórnia, onde estão localizadas as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então várias empresas importantes estão lá e inclusive muita delas tem conta nesse banco. Mas o que isso tem a ver com o Roblox? Não sei. Bem, o Roblox é uma das empresas que tinha conta nesse banco. E com a falência do banco, como que fica o dinheiro do Roblox? Será que o Roblox vai ficar sem dinheiro? Será que o Roblox vai falir? Fique aí pra descobrir. Por conta da falência do Silicon Valley Bank, a Roblox Corporation está temporariamente sem 150 milhões. 5% do seu saldo de caixa e títulos. A Roblox já informou em um documento que isso não afetará as operações do dia a dia. Então, felizmente, só 5% da dona toda poderosa Roblox estava nesse banco. Claro que, com certeza, eles vão recorrer judicialmente pra tentar recuperar esse dinheiro. Mas, felizmente, não deve atrapalhar os trabalhos da Roblox. A Roblox não vai parar por causa disso. Alô! Como é bom não se preocupar com dinheiro, né? A gente, ah não, é só uma bicharia, é só o dinheirinho do café. É, só tava o troquinho ali, o meu troco. Ali é aquele dinheiro que você deixa no fundo do bolso que tava naquele banco. Só porque eu sou rica! E, recentemente, a gente anunciou num vídeo aqui que o grupo de K-Pop Twice, que acho que é o segundo grupo de K-Pop feminino mais famoso do mundo, tava lançando um mapa oficial dentro do Roblox. Isso já era uma notícia muito legal pra quem é fã do grupo. Agora temos uma notícia muito melhor. O seu avatar do Roblox pode aparecer num vídeo do Roblox com a Twice. Oh my God! Não! Se você é fã de K-Pop, preste atenção. O Twice está chegando ao Roblox. Envie seus vídeos do seu avatar do Roblox dançando no Twice Squad com a hashtag Twice One Roblox para ter uma chance de se apresentar no Jap Twice, próximo vídeo especial do Roblox. Então sim, você pode ter a chance de aparecer num vídeo do Roblox junto com a Twice. No caso, você pode ter a chance de aparecer num vídeo parecido com esse, onde a Roblox e a Twice estão fazendo uma parceria. Se você quiser ter a chance de aparecer nesse vídeo, o que você precisa fazer? Entrar no mapa oficial da Twice, Twice Square, e gravar um vídeo lá dançando, fazendo alguma coisa no mapa. Depois você posta no Twitter com a hashtag Twice On Roblox. E aí pode ser que você seja um dos escolhidos pra aparecer nesse vídeo do Roblox com a Twice. Já pensou? Que chique, hein? Eu acho isso muito incrível. E há um tempo atrás, a gente anunciou que um canal de streaming chamado Tube estava pegando os vídeos de um youtuber americano muito famoso, o Flamingo, e repostando no seu canal. Na época, o Albert, que é o Flamingo, ele ficou muito pistola, porque eles estavam postando lá sem autorização dele e ganhando dinheiro em cima do trabalho dele. Isso daqui dá uma cadeia. Mas depois de muitas reclamações e xingamentos no Twitter, finalmente a Tube tirou os vídeos do Flamingo de lá. Só que agora é a vez da Spotify. Nossa! Não se sabe quem, mas alguém está repostando todos os vídeos do Flamingo no Spotify. O que eu acho muito engraçado nessa história é que o Spotify é simplesmente pra ouvir música ou podcast. Música você está ouvindo lá, dançando, ou podcast que são duas pessoas conversando, necessariamente você não tem que ter visão de imagem. Agora, qual é o sentido de ouvir um gameplay do Roblox no Spotify? Realmente não faz sentido nenhum, né? Não tem o porquê você postar um gameplay no Spotify. Não, nenhum sentido. Eu acho que é só pra irritar o Flamingo. Pode ser. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se você está feliz com a volta da Fernanda, deixa aí nos comentários pra gente saber. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!